Olá, apresentamos a partir de agora um boletim sobre a viagem de dois dias da presidenta Dilma Rousseff a Cuba. Essa foi a primeira visita oficial da presidenta à ilha caribenha. A presidenta Dilma Rousseff chegou à capital cubana na noite desta segunda-feira. Foi recebida no aeroporto internacional José Martí pelo chanceler cubano Bruno Rodrigues. Do aeroporto a presidenta seguiu para o hotel. Na comitiva, o ministro da saúde Alexandre Padilha, que pretende intensificar a cooperação em pesquisas, desenvolvimento de medicamentos e transferência tecnológica. Na manhã desta terça-feira, a agenda da presidenta teve início na Praça da Revolução. Lá, a presidenta participou da cerimônia de oferenda floral no monumento José Martí, jornalista e político criador do Partido Revolucionário Cubano e organizador da Guerra de 1895. Filho de pai espanhol e mãe natural das Ilhas Canárias, José Martí é considerado mártir da independência cubana. Em seguida, a presidenta conversou com jornalistas que a acompanham na viagem. A presidenta Dilma defendeu a parceria estratégica com Cuba. Destacou que o governo brasileiro ajuda o país com 400 milhões de reais para aquisição de alimentos e com 700 milhões para investimentos no porto de Mariel, a 50 quilômetros de Havana. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que questões sobre direitos humanos devem ser tratadas em termos globais e afirmou que o embargo econômico imposto a Cuba desde 1972 é injusto. O mundo precisa se comprometer em geral e não é possível fazer da política de direitos humanos só uma arma de combate político ideológico. O mundo precisa de se convencer de que é algo que todos os países do mundo têm de se responsabilizar, inclusive o nosso. Quem atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no Brasil, temos os nossos. Então, eu concordo em falar de direitos humanos dentro de uma perspectiva multilateral. Acho que esse é um compromisso de todos os povos civilizados. Há necessariamente muitos aspectos a ser considerados. Agora, de fato, é algo que nós temos de melhorar no mundo de uma maneira geral. Nós não podemos achar que direitos humanos é uma pedra que você joga só de um lado para o outro. Ela serve para nós também. Bom, o Brasil deu seu visto para a blogueira. Agora, os demais passos não é da competência do governo brasileiro. Calma, calma, calma. Como o Brasil pode ajudar a Cuba? Vamos discutir como o Brasil pode ajudar a Cuba. Grande ajuda que o Brasil vai dar a Cuba é contribuir para que esse processo, que é um processo que eu não considero que leve à grande coisa, leva mais à pobreza e a problema sério para as populações que sofrem a questão do bloqueio, a questão do embargo, a questão do impedimento do comércio. Eu sou a favor e o Brasil é a favor. E, por isso, eu acho que é um compromisso de todos nós brasileiros, que somos um povo pacífico. Eu acredito que o grande compromisso, a grande contribuição que nós podemos dar aqui em Cuba é ajudar a desenvolver todo o processo econômico. Primeiro, o Brasil hoje participa aqui em Cuba de várias iniciativas que eu considero importantes. A primeira, que é uma política de alimentos. É impossível se considerar que é correta o bloqueio de alimentos para o povo. Então, nós participamos aqui, financiando, através de um crédito rotativo, 400 milhões de dólares de compra de alimentos no Brasil. financiamos também, aprovamos esse financiamento, através do programa Mais Alimentos, que aí é de equipamentos, máquinas, pequenos tratores, coletadeiras, para estimular aqui a própria produção de alimento, aqui em Cuba, através de 200 milhões de créditos, sendo que 70 milhões a Camex aprovou recentemente. e acho que também com uma grande contribuição na construção do Porto de Mariel, que não é só um porto. O Porto de Mariel, ele é, de fato, um sistema logístico de exportação de bens produzidos aqui em Cuba. No valor de... o Porto de Mariel, no total, tem um pouco mais de 900 milhões de dólares, dos quais nós contribuímos com algo como 640 e poucos milhões de dólares também. Por que que nós achamos importante participar do Porto de Mariel? Porque nós achamos que é fundamental que se crie aqui condições de sustentabilidade para o desenvolvimento do povo cubano. E nós participamos, não só construindo o Porto, mas também trazendo para cá uma cooperação que eu considero estratégica para o Brasil e para Cuba. É o tipo da cooperação em que todo mundo ganha. Quem ganha? Ganha o Brasil por fazer uma cooperação com um país e um povo e toda uma estrutura institucional que é visivelmente competente, capaz, na área de biotecnologia, na área das ciências médicas e com uma grande competência para todas as questões ligadas à biotecnologia. Então, o Brasil ganha com isso. Ganha Cuba também porque é uma parceria em que o Brasil entra também com os seus conhecimentos nesta área, suas empresas privadas, que também implicam numa capacidade tecnológica do nosso país. E nós queremos uma parceria estratégica e duradoura. Nós estamos fazendo aqui uma parceria através desses projetos que eu acredito que vai levar para o Brasil e para Cuba um processo de desenvolvimento. Então, acredito que é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil, em Cuba. o Brasil está fazendo aqui em Cuba. É esta contribuição. Na integração, presidente? Não foram social e agora vem a Cuba. São gestos políticos mais da esquerda. Por que a senhora fez isso? Olha, eu acho o seguinte, eu acho interessante a forma como a mídia analisa meus atos. Né? Você posso te dizer uma coisa? Eu fico estarrecida com esse tipo de pergunta. Estarrecida. Porque significa que o ano passado eu fui à União Europeia, recebi os Estados Unidos. Depois, aonde mais que eu fui? Bom, eu andei para Daná. Fui no G20, fui para a Argentina. E como é que a gente interpretaria o ano passado? O Brasil faz política internacional com todos os países. Nós somos um povo absolutamente pacífico. Acreditamos no diálogo e achamos que é fundamental também dialogar com os movimentos sociais. Não acredito, nem para nós internamente, que as práticas violentas de tratamento dos movimentos sociais se justificam. Nem tampouco nós acreditamos que a guerra e o conflito e o confronto levem a grandes resultados. Nós temos uma política claramente de conversa com todo mundo, sem nenhum preconceito de nenhuma ordem. Agora, somos contra a violência. E isso tem sido a característica, e eu acho que não é só, viu, não é só do meu governo. Não é só do governo do presidente Lula. Acho que é uma certa característica do Brasil ter 140 anos. Nós temos que ter orgulho disso, de paz com todos os nossos vizinhos no mundo, com conflitos regionais sistemáticos. Então, eu tenho imenso orgulho, primeiro, de estar aqui em Cuba, segundo, de ter ido no Fórum Social Mundial, terceiro, de ter ido no G20 o ano passado, de ter conversado com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente Rujintal, com o presidente Medvedev, com o presidente Singh, ter ido na África do Sul e conversado com todos os líderes. É minha obrigação, como presidente, estabelecer uma posição do Brasil que, além de manifestar o crescente poder econômico que o Brasil tem tido e reconhecido internacionalmente, também mostra essa disposição do Brasil de diálogo, de parcerias construtivas e de parcerias pacíficas. Aqui em Cuba, nós queremos uma grande parceria com o governo cubano e o povo cubano no sentido de auxiliar todos os processos de desenvolvimento e de garantir uma condição de desenvolvimento e de vida melhor. Esta é uma região na qual nós estamos presentes, nós atuamos na América Latina toda, no Caribe e na América Central. É a nossa região aqui, inclusive, nós temos mais obrigação do que nas outras regiões. É aqui na África, eu acho que o Brasil tem obrigação de ter uma política decente de cooperação econômica. Não uma política que só olhe o seu interesse, mas seja capaz de construir com o seu interesse o interesse do outro povo. Eu acho que essa é a novidade da nossa presença internacional. A CELAC, a CELAC foi uma reunião, aliás, muito bem lembrado. Uma outra reunião interessante foi a da CELAC, foi toda essa América que é, a partir do México até a Patagônia Argentina, estavam todos os presidentes, primeiros ministros ou altos representantes. Nessa reunião que eu acho que foi no final do ano, muitas vezes a imprensa não deu assim tanta importância, mas para mim foi uma das reuniões mais importantes feitas aqui na região naquele período. Logo depois, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente cubano, Raul Castro. O encontro foi no Palácio da Revolução, sede do governo cubano. Lá, a presidenta foi recebida com honras. Segundo o Itamaraty, a prioridade de Dilma Rousseff nesta viagem foi sistematizar o relacionamento no plano econômico. Na assinatura de atos, Brasil e Cuba manifestaram intenções mútuas para acordos na área econômica. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff em solo cubano foi uma visita ao Porto de Mariel, a 50 quilômetros da capital Havana. A obra está sob responsabilidade da empresa brasileira Odebrecht e foi orçada em 900 milhões de reais, dos quais 640 milhões financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Segundo as autoridades cubanas, a ampliação do Porto de Mariel vai abrir oportunidades de negócios para empresas brasileiras interessadas em se instalar ou expandir as operações na América Central. E a expectativa é que no caso dos Estados Unidos suspenderem o embargo econômico à ilha, as empresas instaladas no Porto terem acesso privilegiado a um dos maiores mercados globais, o estado norte-americano da Flórida, que fica a 160 quilômetros de Cuba. Na avaliação do Ministério das Relações Exteriores, a visita da presidenta Dilma Rousseff a Cuba serve para aprofundar o diálogo e a cooperação bilateral, com destaque para as questões econômicas. O comércio bilateral Brasil-Cuba registrou o valor recorde em 2011, totalizando 642 milhões de dólares, 30% a mais do que no ano anterior. Ainda, segundo o Itamaraty, a visita também vai estreitar a cooperação nas áreas técnica, científica e tecnológica, sobretudo na agricultura, segurança alimentar, saúde e produção de medicamentos. Destaque fica por conta da visita ao Porto de Mariel, a 50 quilômetros de Havana. As obras de ampliação são de responsabilidade de uma construtora brasileira com recursos nacionais. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou Haiti, um país devastado por um terremoto há dois anos, e que o Brasil vem apoiando em diversas ações, especialmente no comando da MINUSTA, a Força da ONU para a Reconstrução e Reorganização do País. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.